Olá seja bem vindo a esse vídeo eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje você vai aprender a como configurar o seu stream labs OBS de forma profissional para sua transmissão ficar com uma qualidade 100% profissional beleza antes de começar esse vídeo eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder tá agora vamos lá para a tela do nosso computador que eu vou dar os detalhes para você então beleza conectado aqui na tela do nosso computador basta você abrir o seu stream labs OBS e você vai cair nessa primeira tela que você está acompanhando aqui comigo tá você vai clicar nessa engrenagem no canto esquerdo que está escrito configurações e logo após você tem alguns campos aqui começando pelo geral tá bom aqui você não precisa alterar nada você vai vir aqui em transmissão e aqui em transmissão você consegue fazer a configuração do serviço de streaming que você vai usar no caso youtube facebook é o tweet também tem entendeu então você seleciona aqui qual que tem muito serviço de streaming basta você selecionar o que você vai usar e tá feito tá bom ou se você desejar é acrescentar que colocar configurar manual basta você clicar aqui colocar streaming personalizado e aí você vai precisar colocar o rl do seu streaming e vai colocar a chave que vai ser gerada para você fazer a sua transmissão beleza o que eu aconselho é você deixar em serviços de streaming e aqui você seleciona qual plataforma que você vai usar para fazer a transmissão se é youtube se é facebook se é twitter periscope seja lá qual plataforma que você vai estar utilizando aí tá bom então beleza esse é o primeiro passo é configurar o serviço de streaming que você vai utilizar e fica aí da sua preferência tá bom o segundo ponto e mais importante aqui em saída tá e o essencial um ponto chave que você tem que ver aqui na configuração da sua transmissão é o vídeo 2500 bitrate tá bom que é esse campinho aqui que tá 2500 bitrate aquele já vem pré-configurado tá com esse valor mas isso varia de acordo com a velocidade da sua conexão de internet então por isso a gente vai fazer um teste agora da nossa conexão aqui para ver quanto tá chegando de upload tá não é velocidade de download a velocidade de upload então vamos rodar aqui o teste de conexão para ver quanto tá chegando de internet aqui para a gente tá fazendo a configuração do jeito certo para você não perder qualidade de imagem não perder qualidade de áudio ea sua transmissão ficar perfeita tá bom já tá fazendo aqui o teste de download então beleza deu o resultado aqui do nosso teste de conexão tá ele acusou acusou 178 megas para download e acusou 127 megas de upload tá bom vamos descartar esse 27 e vamos focar em 100 megas de upload mas isso lembrando varia de acordo com a sua conexão de internet tá então vamos colocar que seja 100 megas de upload você vai abrir a sua calculadora você vai dividir esse 100 para no caso 50 50 que vai ficar 50 para o jogo e 50 para sua transmissão ao vivo tá bom então você vai pegar os 50 vai fazer vezes mil e deu 50 mil você vai dividir por dois 25 mil é o valor que você vai configurar vai não né de acordo com a sua velocidade no nosso caso aqui pela velocidade que a gente tem o valor que a gente vai estar configurando aqui é 25 mil de vídeo bitrate tá bom se a sua conexão fora aí de vamos supor que acusou é 50 megas aqui de upload você vai dividir 50 por 2 só se for um valor muito baixo por exemplo deu 10 megas de upload tá bom você pega esses 10 megas vezes mil não precisa dividir por 2 valores acima de 15 20 megas já é aconselhado você dividir por 2 para fazer a separação do jogo com a transmissão ao vivo tá bom então vamos supor que seja 10 megas a sua internet você vai fazer 10 vezes mil vai dar 10 mil você divide por 2 e vai dar 5 mil a taxa de bitrate que você precisa configurar aqui no seu stream labs obs beleza então sabendo disso esse é o ponto chave para você tá fazendo a configuração do seu stream labs então no caso você colocou o valor de 25 mil aqui na opção de vídeo bitrate aqui embaixo você pode deixar selecionado aqui software x264 aqui o o áudio também você pode deixar em 160 e aqui é para quando você for fazer alguma gravação tá bom aqui você seleciona o caminho que você quer que seja salvo é a sua gravação no caso deixo por padrão aqui em vídeos e selecionar pasta no caso essa pasta já tá selecionada tá bom você precisa selecionar uma biblioteca para ele tá então no caso a amostra de vídeos e selecionar pasta pronto ele vai criar uma pasta dentro da amostra de vídeos com esse nome aqui é do programa tá bom aqui em qualidade de gravação basta você deixar nessa máxima aqui tá bom que a primeira então essa é a baixa essa é a média e essa daqui é a qualidade máxima que você pode deixar aqui você seleciona o formato de mp4 e aqui você pode deixar também selecionado software x264 tá bom aqui em áudio basta você selecionar o que vai ser acusado aqui nesse canto aqui que é o áudio desktop e o áudio do microfone mas aí varia de acordo com o que você usa tá bom no caso o dispositivo de áudio 1 você pode deixar o alto-falante tá bom ou seu fone de ouvido que vai ser capturado todo o som que sair do computador tá e no de baixo você pode aqui no caso dispositivo de área de trabalho você pode deixar desabilitado e começa aqui com o dispositivo de microfone tá bom você deixa aí o microfone via hd áudio ou realtec depende de qual máquina você tiver com o microfone e qual placa de áudio você tiver aí tá bom no nosso caso via hd áudio tá bom aqui em vídeo você não precisa alterar que a resolução ele já pega automático aqui é do seu próprio sistema as teclas de atalho você consegue configurar tá bom pra ficar uma transição mais rápida e mais prática configurar com números e letras mas não é a questão aqui desse vídeo tá bom aqui em avançado você não precisa alterar nada tá bom pode deixar do jeito que tá aí você tem sobreposição de jogo também não precisa mexer é coleções de cena se você quer importar ou exportar um arquivo vídeo de cena as notificações aparência se você quer deixar no modo escuro ou no modo claro tem também máscaras faciais também não precisa mexer e tem um controle remoto que eu achei uma coisa muito bacana você consegue escanear o qr code e controlar toda o todo seu painel de controle aqui do stream labs obs através do seu celular tá bom mas esse é um tema para o próximo vídeo então feito aqui essas alterações de saída que é o principal basta você clicar em feito e pronto o nosso desktop áudio já foi adicionado e o nosso microfone também se eu liberar aqui pronto vocês estão vendo que ele já tá captando aqui o nosso microfone tá bom e aí entra aqui se você quer adicionar uma nova cena aqui basta você clicar no mais coloque renomeia da forma que você desejar clique em feito e aqui em fontes você vai clicar em adicionar você tem muita coisa aqui para você tá adicionando imagem fonte de navegador apresentação de slide captura de tela de jogo fonte de mídia texto isso é algo que a gente entra em outro tutorial tá bom aqui é mais ensinando você como configurar a sua transmissão tem uma qualidade fantástica beleza mas conforme for passando os dias aí a gente vai ter vídeo ensinando a como é criar camadas como colocar aquele super chat colocar os comentários do facebook os comentários do youtube colocar a quantidade de inscritos aí que está assistindo é a sua transmissão ao vivo e muito mais gente se programa que é fantástico é o melhor programa para fazer transmissão ao vivo tanto gamer que usa para transmitir jogo como transmissão normal é um programa super leve também tá bom então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você gostou peço que você deixa o like aqui nesse vídeo compartilhe para o máximo de pessoas que você puder a gente volta em uma próxima oportunidade um abraço para você até a próxima falou fui e aí 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 e aí